Fake news a todo vapor, sempre empenhado em enganar você, o eleitor. Olha só, gente, acabou de sair aí na Veja, em outras revistas e jornais, que o TSE aprovou sim o voto impresso. Já tem gente comemorando, oba, voto impresso. Gente, tá escrito lá no meio da matéria, bem escondidinho das manchetes, que só 5% das urnas terão o voto impresso. Das 600 mil urnas, 30 mil, quase nada, né? Pra fins de auditoria, gente, isso não vale nada. E ainda o TSE decidiu nessa resolução que ao longo dos próximos 10 anos, aí sim ele vai cumprir a lei. Ou seja, gente, podemos respirar descansados que em 2028 teremos o voto impresso se não chover. Bom, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, é uma grande mentira. A lei nos garante o voto impresso em todas, em todas as sessões, em todas as urnas. Mas o TSE, a Procuradora-Geral da República, o Supremo, tá todo mundo dedicado, dedicado a descumprir essa lei e ainda a revogá-la, se possível, né? Tanto que tá aí a DIN da Raquel Dodi, essa DIN vergonhosa, que diz que só no Brasil voto impresso é inconstitucional. Quando no mundo inteiro, em todas as democracias, o voto impresso no papel ou pela impressora do urna eletrônica, tanto faz, ele é condição, condição para a validade da democracia.